O líder do Hezbollah acusou o Chipre de cumplicidade com Israel e referiu que isto pode fazer do país um alvo do grupo islâmico. O líder do grupo islâmico indicou que caso a troca de mísseis com Israel resulte num conflito maior, nenhum lugar do país está a salvo. Israel e Chipre negam, no entanto, qualquer envolvimento em ações militares. O aviso do Hezbollah foi feito depois de Israel ter anunciado que os planos operacionais para uma ofensiva no Líbano tinham sido aprovados. As Nações Unidas e os Estados Unidos também já apelaram à contenção e à diplomacia. Obrigado.